Lewandowski, o rebelde! É, o Lewandowski pode se rebelar contra o Bayern de Munique. Depois dos bávaros terem recusado a terceira oferta do Barça por ele, Leua não descarta não se reapresentar com o restante do elenco no dia 12 de julho. Inclusive, o atacante se encontrou com o técnico Xavi e reforçou o desejo de jogar pelo Barcelona. E agora, aguarda os próximos movimentos para tomar uma decisão. Quem também segue com o futuro incerto é o Neymar. O craque brasileiro não deve mesmo seguir no PSG e enxerga uma transferência para o Chelsea com bons olhos. E os Blues podem tentar trazer Neymar, já que Todd Bowley, novo proprietário do time, quer uma contratação de impacto. Já no futebol brasileiro, o Cruz Azul do México fará uma nova investida por Bruno Mendes, do Corinthians. Porém, o timão não deve liberar o defensor tão facilmente, já que o técnico Vitor Pereira gosta do zagueiro e o time vem sofrendo com uma série de lesões seguidas. Dessa forma, o Corinthians precisa de um elenco mais robusto porque está vivo ainda em todas as competições. E aí